e agora começando mais um vídeo olha só isso aqui e olha só isso aqui eu acho que eu vou por aqui mesmo eu vou por aqui mesmo que é melhor só vou por aqui que é melhor gente levei uma pedrada no olho rapaz eu tô aqui chega tá chorando os olhos E aí Eu vou fazer um pouco mais do que eu vou fazer ali ó, jogar o ventinho na cara dela, gostei, a tática meu amigo, é a tática, bora, bora gordinha. Eita danada. Eita danada. O famoso Boca 8 aí, ó. Vixi, azedou. Azedou, azedou, calma. Aqui é tenso. Eu lembro, galera, que aqui era quando eu ia pra UNRN. De 500 já dava pra brincar aqui. Eu tinha uma GS500, né? De 500 aqui já era legal. Mas quando eu peguei a 600RR, velho, ixi, aí vez ou outra eu tava errado, que é pra entrar aqui, ó. É pra entrar aqui, ali tá a UNRN. Aí eu entrava nessa daqui, ó. Eu entrava nessa daqui, desse Porsche aqui, ó. Essa direita aí que esse carro vai entrar, ó. Só entrava aí. Também, pai, era entrando e catucando. Vem! Que putinha, ó. Aí na volta era por aqui. Nesses dias eu vou dar um pulinho na frente da UNRN, que eu tenho saudade demais dali. Ixi, fiquei no canto errado, ó. Ô bobeira. De bobeira, de bobeira, de bobeira. Esse bicho com o farol apagado nesse carro aí atrás. Esse aqui tá complicado. Vou ver se esse doido deve dar pra esquerda aqui. Bora, ó. O bicho da Porsche tá emocionado ali, né? Tem notas preservadas de moto. Vai subi, não. Vai. Vai. Eu lembro da vez que eu subi na K3 aqui, na Sredbill. E a bicha deu BO na embreagem. Aí ficou só rodando, né? Pep, 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 pep. Cadê o andar? Tá. Tchau. 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 E aí E aí Eu não fiz a minha vida Eu não fiz a minha vida Bora Chico Rula Naviozão lá na frente Eu queria dar só uma voltinha de navio Só uma voltinha, mas ir pra muito longe não Acho que dali pra cá dá pra vir nadando Deu um BO, acaba saindo nadando De lá pra cá dá certo E aí eu vei do Diz a Z2 Peraí, passa já Vixinha foi pedindo parada e ninguém para Vixinha foi pedindo parada e ninguém para Deixa a viseira o quanto de areia, Márcio Lívia Opa, a lesta de quem? A bradeira Tudum 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 Vamos lá. 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 Olha. Vamos lá. 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 Então é isso, gente.